Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira e estamos hoje aqui para corrigir o simulado número 4 do nosso projeto de olho no unificado, um projeto de simulados para o grande concurso para a justiça eleitoral que nós teremos em 2023. Esse é o nosso simulado número 4 para técnico, judiciário, área administrativa. Você que está acompanhando o início desse vídeo e não adquiriu o curso ainda, é só acessar o site eleitoralcombruno.com.br. Ok? Vamos então começar aí mais uma batalha, mais questões para a gente poder resolver e vamos começar como de praxe com as questões de direito constitucional, hoje com o tema direitos sociais. Lembrando que cada simulado, cada disciplina, a gente pincela ali um tema, a gente pega um tema para que você consiga aí tentar lembrar daqueles principais assuntos daquele tema. Isso facilitará a sua compreensão e a realização da sua prova no ano que vem. Vamos então para a primeira questão de direitos sociais. Primeira questão foi cobrada em 2022, Banca AOCP. Então vamos à primeira questão. Referente aos direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, assinale, pessoal, a alternativa correta. Olha só. Letra A. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação em virtude da compatibilidade da exceção prevista no artigo 3º, inciso 7º da lei 8.009 de 90, com o direito à moradia consagrado no artigo 6º da Constituição Federal com a redação da Emenda Constitucional 26 de 2000. Então o cerne da questão aqui está em descobrir se é ou não é possível a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. O Supremo Tribunal Federal, apreciando um recurso extraordinário que teve como relator o César, ministro César Peluso, afirmou que é legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Então é totalmente legítimo a partir da compreensão do Supremo Tribunal Federal. A letra A está correta, segundo orientação do STF. Se vocês quiserem anotar o recurso, trata-se de um recurso extraordinário, número 407.688. Letra B. São direitos sociais, a educação, a inviolabilidade da vida privada, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Aqui nós temos uma série de direitos sociais, mas muito cuidado. O artigo 6º traz ali educação, lazer, segurança, previdência social, trabalho, moradia, maternidade e infância, assistência aos desamparados, mas o problema desta letra B é a inviolabilidade da vida privada. Nós não estamos diante aqui de um direito social, e sim a um direito individual. Direito individual. Então, falsa a letrinha B. Letra C. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade jurídica terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa temporário de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Olha, essa garantia de uma renda básica familiar existe, mas não é aquele que possui vulnerabilidade jurídica, mas sim o que possui vulnerabilidade social. Corrija a sua letra C. Não é vulnerabilidade jurídica, mas sim vulnerabilidade social. Letrinha D. A lei poderá exigir autorização do Estado para fundação de sindicato, com exceção do registro no órgão competente, sendo vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Dispõe o artigo 8º da Constituição, inciso 1º, que a lei não vai poder, isso aqui é importante, a lei não vai poder exigir, veja só, autorização do Estado para fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, e olha só, o que diz a letra D é que a lei pode exigir autorização do Estado para fundação de sindicato. Não pode. Agora, essa interferência, vamos dizer assim, no que se relaciona ao registro no órgão competente, ela vai existir, veja que é previsto constitucionalmente. Letra D, incorreta por conta do comecinho aqui. E. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a irredutibilidade do salário, salvo disposto em lei ou tratado internacional. Veja que o examinador trouxe esse direito, é um direito constitucional, mas o artigo 7º, inciso 6º, prevê que constitui direito social, a irredutibilidade do salário, salvo disposto não em lei ou tratado internacional, salvo o disposto em convenção, convenção ou acordo coletivo. Ok? Então, a letrinha E está incorreta. O gabarito para essa questão ficou sendo qual letra? Letra A, como já havíamos encontrado. Ok? Acertaram? Bora para a questão 2. Os direitos, essa questão foi cobrada na banca Sebrasp, ano 2022. Os direitos sociais são uma garantia constante da Constituição Federal de 88, entre os quais se encontra previsto, letra A, o direito à moradia. B, direito das presidiárias de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, letra C, direito à propriedade, letra D, direito à gratuidade do registro civil de nascimento e da certidão de óbito, e letra E, direito à assistência jurídica integral e gratuito. Os direitos sociais estão onde? Artigo 6º da Constituição. Lá nós temos um rol. Bom, quais são os direitos sociais? Educação, o que mais? Saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer. Tem mais. Segurança, segurança, previdência social, previdência social, proteção à maternidade e à infância, então proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, são esses direitos sociais, ok? Então vamos lá, direito à moradia, direito social? Sim, ele está aqui no nosso rol. Direito das presidiárias de permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Apesar de não constar aqui, expressamente nós temos a proteção à maternidade e à infância que garante esse direito. Então a questão 2, na letra B, quando fala direito das presidiárias de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, veja, o que nós temos é uma proteção à maternidade e à infância. Agora, esse direito das presidiárias, por mais que você interprete como sinônimo, não está nesse rol, então não pode ser a letra B. Direito à propriedade também não está nesse rol, mas existe na Constituição. D. Direito à gratuidade do registro civil de nascimento e certidão de óbito. É um direito que consta na Constituição, porém ele não é um direito social. E. Direito à assistência jurídica integral e gratuita. Existe esse direito, aqueles hipossuficientes, mas não é direito social. Dessa forma, gabarito vai ser qual letrinha? A letra A é o único direito social que nós temos, é o direito à moradia. Tá bom? Próxima questão número 3. Questão 2022, banca objetiva. Olha só. De acordo com a Constituição Federal, sobre os direitos sociais, analisar a sentença abaixo. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Essa é a primeira parte. Então, são duas partes, né? A participação obrigatória nas negociações coletivas de trabalho, ela está prevista na Constituição Federal. É o artigo 8º da nossa Constituição, inciso 6º. Então, vamos anotar aqui que a primeira parte corresponde ao artigo 8º, ok? O inciso é o 6º. Muito bem. A segunda parte, que veda a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E se eleito, mesmo que suplente, até um ano após o final do mandato, ok. Mas veja que esse direito, eles estão estendendo aqui na questão 3, ainda aquele que cometa falta grave nos termos das normas que afetam a categoria. Não, pessoal. O inciso 8º do artigo 8º diz que é vedada essa dispensa e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato. Mas, salvo, importante isso aqui, hein, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Ok? Veja que a número 1 está correta, mas a número 2 não. Então, correta somente em sua primeira parte. Por isso que o gabarito da questão 3 vai ser a letra B. Nós sabemos que a primeira parte, ela está ok, corretíssimo. Questão 4. Após muitos meses desempregado, Moisés conseguiu um emprego. Não era ainda um emprego com uma remuneração que abarcasse todas as necessidades da vida, mas já era um alento. Ele ficou muito aliviado, não só por ele, mas por Miguel, seu sobrinho, que também era seu dependente desde o nascimento. Miguel, agora com 3 anos, tinha que ficar com alguém durante o dia para que seu tio pudesse trabalhar. Moisés, para resolver essa situação, começou a pesquisar sobre seus direitos a fim de encontrar algum auxílio legal. Vista a situação hipotética, Letra A. Moisés tem direito à licença paternidade tardia, instituto inserido no rol de direitos fundamentais recentemente, o que lhe dá direito a 5 dias de prorrogação até o ingresso no emprego. B. Miguel tem direito ao recebimento do auxílio assistencial no valor de um salário mínimo e meio recebido por Moisés por ser seu representante, que poderá ser utilizado para a contratação de cuidadores. C. Moisés terá direito à assistência gratuita para Miguel como seu dependente e por 3 anos de idade, em creches e pré-escola. Música